A palavra de vida eterna do livro do Eclesiástico Capítulo 3, versículos 3 a 7 e versículos 14 a 17 Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe Quem honra o seu Pai alcança o perdão dos pecados Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana Quem respeita a sua mãe é como alguém que a junta tesouros Quem honra o seu Pai terá alegria com seus próprios filhos E no dia em que orar será atendido Quem respeita o seu Pai terá vida longa E quem obedece ao Pai é o consolo de sua mãe Meu filho, ampara o teu Pai na velhice E não lhe causes desgosto enquanto ele vive Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez Procura ser compreensivo para com ele Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida A caridade feita a teu Pai não será esquecida Mas servirá para reparar os teus pecados E na justiça será para a tua edificação Querido irmão, querida irmã De propósito, neste domingo tomamos a primeira leitura Para a nossa reflexão e a nossa vivência Tirada do livro do Eclesiástico Enquanto o Evangelho proclamado nas missas Dessa festa da Sagrada Família É aquele que fala do cuidado de José com Maria e o menino Como nós já meditamos e já procuramos viver Quando celebramos ontem os santos inocentes Nós hoje ao celebrar a Sagrada Família Queremos olhar para aquela que alguém já chamou de Trindade da Terra Trindade do Céu é Pai, Filho e Espírito Santo Trindade da Terra Mas é claro, bem entendido, não substituindo a Trindade verdadeira Mas aquela família Quer dizer, é uma comunhão profunda, bonita Entre José, aquele que se formos fazer uma escala Era o menos importante dos três No entanto é o chefe da família Maria, aquela sede da sabedoria feita mãe de família E Jesus, o que é Deus O que é homem e Deus verdadeiro É aquele que é a criança É o que tem que aprender dos outros dois Ele aprende Sim, porque ele foi criança, ele chorou Ele teve as dificuldades normais de qualquer criança Ele teve fome Ele aprendeu a falar Aprendeu as coisas Aprendeu o ofício com seu pai dessa terra Tudo isso aconteceu com Jesus A Sagrada Família Ela é a encarnação do Verbo de Deus Acontecendo em detalhes A família de Nazaré É magnífica Porque mostra como esse amor infinito de Deus Se torna muito concreto no dia a dia Nossas famílias podem e devem aprender muito Com a celebração da Sagrada Família Nessa festa que está dentro do grande quadro do Natal Hoje celebramos o relacionamento Entre esposa e esposa Pais e filhos Os filhos com os pais Irmãos uns com os outros Aproveitemos a graça Do mistério que é celebrado Desfrutemos esta graça E cresçamos como irmãos É palavra de vida eterna Música 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 Música